Nesta noite, abrir a sua bíblia, profeta Abacuque, profeta Abacuque, capítulo de número 3. Nós estamos aqui numa série de estudos que fala sobre as características de um genuíno em avivamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a necessidade e o porquê de um avivamento. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Todos encontraram? Amém? Diz assim, a palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero convidar a todos para estar lendo este versículo em uma só voz. Em 1, 2, 3 e... Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque o plano está no fim. A vida, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Aleluia. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma oração, uma oração bonita. Eu não quero me deter muito aqui. Nós estamos escolhendo este texto somente como uma forma temática para nós estarmos falando. mais sobre o avivamento que eu creio que Deus irá causar neste país, nesta nação. E... Imaginem que lindo. O profeta, ele começa a orar. Ele fala assim, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Normalmente, as pessoas, hoje em dia, o enferamento está tão grande que ouve a palavra do Senhor, mas... Não acontece nada. E a Bíblia diz que o profeta orou, falou, olha, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E nós devemos clamar por um avivamento. Nós devemos lembrar que há uma necessidade grande, não somente em Portugal, mas como também em todo o mundo, de um grande avivamento. Vou te contar aqui umas coisas. Nós podemos observar que no mundo de hoje, nós encontramos umas tragédias enormes causadas pelo diabo, através de pessoas. Há pouco tempo atrás, entrou um homem armado na Nova Zelândia e começou a atirar para todo o quanto é lado. Matou 50 pessoas e outras tantas ficaram feridas. Depois, logo a seguir, um homem na Austrália entrou lá e começou a matar pessoas. E o que que isso acontece? O mundo, hoje em dia, está um caos. E há uma necessidade urgente de nós clamarmos para o Senhor derramar sobre essa nação, sobre esse continente europeu, o avivamento do Senhor Jesus. Nós podemos observar esses dias, eu estava falando com a minha esposa, ontem, ela falou assim, olha, o Éfson, está surgindo aí uma virose na internet. Está tendo aí no YouTube uma tal de Momo. Momo, o que que é isso? É um boneco que aparece aí no meio dos vídeos das crianças e começa a falar para as crianças se matarem. E eu fiquei assim abismado com as investidas do diabo na nação. Na vida das crianças, na vida dos jovens, na vida das mulheres, dos homens, das famílias. O diabo não está brincando de ser diabo e muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. É necessário, urgentemente, nós todos, clamarmos para Deus derramar um avivamento sobre este lugar. E o mais interessante que, que às vezes, nós podemos observar, pensar, olha, fulano de tal que precisa ser vivado. Olha, se clã não deve, que precisa ser vivado. Não. O avivamento, nós todos, todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, pastores, membros, presbíteros, evangelistas, seja lá quem for. Todos precisam e necessitam de um avivamento. O avivamento é nós estamos buscando cada vez mais de Deus. E eu quero convidar a você, eu vou falar aqui sobre três porquês. Por que que nós precisamos de um avivamento? E o primeiro porquê que eu encontro, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 2, versículo de número 17. Mateus capítulo, Mateus não, desculpa, Marcos capítulo de número 2, versículo de número 17. Nós estamos hoje no culto de ensino, e se você não aprendeu a dominar muito bem a sua Bíblia, a partir de hoje você vai dominar ela, direitinha. Nós estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor. Todos encontraram Marcos 2, versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vi chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O primeiro porquê que eu encontro aqui, por que que eu preciso de um avivamento? Por que um avivamento? Por que clamar por um avivamento? É porque eu preciso de um avivamento. Nós podemos observar que Jesus, Ele fala, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E o avivamento, meu amado, o avivamento é Jesus, Jesus é o avivamento que nós precisamos. E então, eu quero convidar a você, a ter a consciência, que nós precisamos e necessitamos de um avivamento. Não sei se você já observou por aí, pessoas que estão morrendo, precisando de ajuda, necessitando de uma intervenção. Mas ela é orgulhosa, não consegue pedir ajuda para ninguém. E padece. Existem muitas e muitas pessoas que estão no meio espiritual, no meio da igreja, que estão morrendo, que estão precisando de um avivamento. Mas não tem a coragem de jogar a sua cara no pó, o rosto no pó e clamar a Deus por um avivamento. E o meu amado, nós temos que entender que nós precisamos, necessitamos de um avivamento. E quem mais quer, é Deus. Eu lembro da passagem que diz, que chegou um homem e falou assim, Senhor, se tu podes me fazer são, se o Senhor quiser. Jesus virou assim, olha, eu quero. E eu lembro disso, e trago isso para nós esta noite. Jesus, Deus, ele quer, que mais quer, derramar um avivamento sobre esta nação e sobre este lugar, basta nós queremos. O arrependimento é uma característica essencial para Deus derramar um avivamento sobre esta nação. E às vezes nós não temos a consciência, nós não temos a percepção que nós necessitamos de um avivamento. Olha, eu estou orando, eu estou buscando. Não, nós todos precisamos de um avivamento. Nós podemos observar que hoje em dia, o avivamento vem para mudar as nossas vidas. E hoje em dia, nós vemos muitos e muitos movimentos que falam assim, que costumam falar assim, olha, vem para a igreja que Deus vai melhorar a sua vida. A sua vida vai ficar melhor a partir de hoje. Já viram isso? Isso é um movimento. Movimento não quer trazer, mudar a sua vida. O movimento quer fazer a sua vida melhor. Ah, é pessoal, mas é errado ter uma vida melhor? Não, não é errado. Mas um avivamento vem de um arrependimento. Um arrependimento vem de uma transformação de vida. Aquele que pecava não pode pecar mais. Vai começar a mudar e santificar cada vez mais. E nós temos que ter a percepção que nós precisamos urgentemente de ser avivados por Deus. De ser transformados por Deus. Na aula passada, no estudo passado, nós aprendemos sobre Ezequiel, capítulo de número 37, que fala sobre o vale de ossos secos. O vale de ossos secos, Ezequiel virou e falou assim, olha, filho do homem, Deus virou para ele e falou assim, profetiza sobre esse vale de ossos secos, para que eles tenham vida. E o avivamento tem uma principal característica, é trazer vida para os que estão mortos. Mas nós vemos milhares e milhares e milhares de pessoas que estão morrendo espiritualmente. Eu gostaria que dentro da cabine, preste atenção, pelo amor de Deus, precisa urgentemente de... A igreja do Senhor não pode permanecer do jeito que está. Nós vemos milhares e milhares de pessoas indo para o inferno dentro da igreja e não fazemos nada. Nós necessitamos e precisamos buscar por um genuíno haver medo nessa nação, que irá trazer vida para aqueles que estão mortos e vão ressuscitados pelo poder que é o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 5, versículo 17, versículo 14. Desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Nós precisamos reclamar para que Deus venha derramar o poder, uma unção extraordinária, que irá trazer vida para aqueles que estão mortos nessa nação. Meu amado, nós vemos pessoas que são mortas. E ficamos aí, olha, tudo bem. Não passa nada. As pessoas olhando e não estão nem... Esses dias, não, um mês passado, Eu vi uma reportagem sobre um avião, um helicóptero que caiu no Brasil E caiu em cima de um caminhão E simplesmente está lá uma pessoa sendo esmagada pelo helicóptero Amassada no caminhão que caiu mesmo em cima da cabine E somente, escute, estava ali umas 30 pessoas em volta Escute, com isso sério é 30 pessoas em volta 29 estavam com o telemóvel na mão filmando E só uma foi ajudar Sabia disso? E às vezes na igreja está igual Está uma pessoa lá morrendo E está aí a maioria Está tranquilo Não passa nada Precisamos de um avivamento Urgente No ponto nosso pastor diz Há um tempo atrás Uma frase que ficou Deus É urgente Nós necessitamos de um avivamento Urgente Não pode ser amanhã Tem que ser hoje Nós devemos exclamar Que pode ser agora Que Deus vinha derramar Um poder extraordinário A Bíblia diz Em João 11, 25 Eu sou a ressurreição E a vida Ainda que E disse Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Nós precisamos Exclamar Por um avivamento Nessa nação Que irá trazer vida Para milhares E milhares De pessoas Na República Democrática Do Congo Escute bem Estavam eles Reunidos Em um lugar No amanhã No domingo Todo mundo Aprendendo Da palavra do Senhor E o culto foi Aconteceu E de repente O culto acabou E depois que o culto acabou Todo mundo foi embora E veio uma jovem Chamada Biboco Para frente Todo mundo foi embora Acabou o culto Você pega as suas tochinhas E vai embora Só que essa jovem Ela sabia Que ela precisava De um avivamento Ela chegou E falou Senhor Eu não posso sair daqui Hoje Da mesma maneira Que eu entrei E ela pegou As suas coisas E sentou na primeira cadeira E começou ali Ficou sentado Passou um minuto Ou dois Começou a chorar Esse choro Foi aumentando Foi aumentando Foi um planto E foi chorando Foi chorando Daqui a pouco Ela começa a ruivar Chorando Chorando De uma forma Tão grande Que chegou Um professor de teologia Professor Acre E sentou Perto dela E começou a falar com ela E quanto mais Que o senhor falava Ela chorava Mais ainda Ela meteu As suas mãos Sobre os seus rostos E parecia Uma cachoeira As lágrimas Rolavam Entre os seus dedos E de repente A igreja Começa a ouvir Estava todo mundo lá fora E começa a ouvir Algo de misterioso Dentro da igreja O professor de teologia Pegou e falou Essa menina está doida Eu vou embora Começou Quando ele deu Cinco passos Fora da igreja O espírito Falou no seu coração Você não sai daqui Hoje Dessa mesma noite Senão você vai morrer Ele assustou Paralisou Não conseguia mexer Nem para frente Nem para trás E de repente Aquela menina lá dentro Chorando 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 Eu preciso De um avivamento Eu quero um avivamento Eu busco um avivamento De repente A igreja que estava vazia Porque todo mundo Foi embora Começou a chegar a dez Começou a chegar a quinze Começou a chegar Chegando 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 Só para ver Uma pessoa Que estava clamando E que precisava De um avivamento De repente A igreja Super notou Da glória de Deus Pessoas foram curadas Houve ali uma manifestação Tão grande Do poder de Deus Tudo através De um homem jovem Que resolveu Clamar Por um avivamento E ela falava O senhor O que eu poderei fazer Para ser salva O que eu posso fazer Para que Deus tenha Misericórdia de mim E ela começou ali A clamar Por um avivamento Meu amado Uma pessoa Tinha todos Indo embora Através de uma pessoa A igreja Super notou E aquele professor Voltou Para a igreja Começou ali Confessar os seus pecados Começou Ali a igreja toda Se moveu De uma glória Tão grande Que de repente Daquele mover ali Depois do culto Ter acabado Voltou todo mundo E o professor vai e sai Depois o professor Sai andando Ele sai andando Na república Ali do Congo Ele começa a ver Um prédio E naquele prédio Algo chamou A atenção dele E quando ele Ida Daquele lugar Estava cheio 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 De gente E não estava bebendo Não estava fumando Estava ali Todo mundo Clamando Para Deus Derramar O movimento Porque na igreja Não tinha mais lugar Eles foram reunidos Nas suas casas E começaram A aclamar E de repente Aquele lugar Se encheu De uma forma tão grande Que dentro da casa Também já não cabia Mais de pessoas E começaram Pessoas na rua A aclamar Por um derramar A aclamar Por repente Para aclamar Para aclamar Por um perdão De Deus E de repente Ali naquele lugar Houve um mover Tão grande Tudo através De uma jovem A cidade toda Foi cheia Impactada Pelo poder Do Senhor E eu creio Que hoje Aqui nessa noite Deus pode Derramar Um poder Deus pode Derramar Uma unção Através Do seu clamor Eu quero convidar Você a aclamar A Deus A buscar A Deus Por um derramado Veemente Do Espírito Santo Do Senhor Neste lugar Nós precisamos De buscar De aclamar Por um Avivamento Não porque Por causa de fulano Não Porque Eu preciso Eu preciso Não é fulano Não Eu Sou eu Que preciso Ah mas fulano Tá lá no final Da igreja Que não Não toma Ceia Já não faz Marada Não Não é ele Não É você Que precisa Somos Nós Somos eu E você Que precisamos De um Avivamento Nas nossas vidas E de repente Através Daquela jovem Aquela nação Sofreu Mais ou menos Aí um bom tempo De um derramado A glória De Deus De uma forma Tão grande Que a história Diz Que a economia Daquele Da nação Foi mudada Tudo foi mudado Por causa De que? Por causa De um clamor De uma jovem Que sabia Que precisava De um Avivamento Que a partir de hoje Nós vamos ter noção Que nós precisamos De um Avivamento Eu quero Eu quero convidar A você A abrir Sua bíblia Em Ezequiel Capítulo De número 47 Versículo De número 1 Gostaria que pegasse O microfone Que eu gostaria Que um de vocês Lessem Ezequiel Ezequiel Capítulo De número 47 Versículo De número 1 Ao 7 Todos encontraram? Amém? Ezequiel 47 Versículo De número 1 Ao 7 Diz assim A palavra Do Senhor Depois disso Me fez voltar A entrada Da casa E eis Que saiam Umas águas Debaixo Do umbral Da casa Para o oriente Porque a face Da casa Olhava para o oriente E as águas Vinham Debaixo Desde a banda Direita Da casa Da banda Direita Do sul Do altar E ele me tirou Pelo caminho Da porta Do norte E me fez Dar uma volta Pelo caminho De fora Até a porta Exterior Pelo caminho Que olha Para o oriente E eis Que corriam Umas águas Desde a banda Da direita E saiu Aquele homem Para o oriente E tendo na mão Um cordel De medir Mediu mil Cóvodos E me fez passar Pelas águas E as águas Me davam Pelos arteiros E mediu mais mil E me fez passar Pelas águas E as águas Me davam Nos joelhos E mediu mais mil E me fez passar Pelas águas Que me davam Pelos lombos E mediu mais mil E era um ribeiro Que não podia Atravessar Porque as águas Eram profundas As águas Que se Deviam passar A nado O ribeiro Pelo qual Não se podia Passar E me disse Vixe Filho do homem Então me levou E me tornou A trazer A margem Do ribeiro O segundo motivo Que eu vejo O porquê Que nós precisamos Que nós Devemos Clamar Provavelmente É porque Nós queremos Mais De Deus Nós devemos Ter Nós devemos Ter a consciência Que nós Precisamos Mais De Deus Assim como diz Em Ezequiel Que ele chamou O profeta E colocou Na beira do rio E mediu Mil Cóvodos Quinhentos metros Olha Passa até aqui Ele andou E as águas Deram Até os Arteios Mediu Mais mil Cóvodos Andou Mais um pouquinho As águas Deram Até os Joelhos E assim Foi Até que Não se conseguia Mais andar E tinha que Passar o rio A nado E as vezes Nós Cristãos Cometemos Um erro Gravíssimo Que é Se acostumar Com o nível Espiritual Que nós Estamos As vezes Nós pensamos Que está Tudo bom Mas nós Não devemos Nos satisfazer Com o nível Espiritual Que nós Encontramos Ah se eu oro Uma hora por dia Que nós venhamos orar Duas horas por dia Se eu oro Três horas Que eu vim orar Seis horas por dia Nós não podemos É Como se diz Habituar Com a vida Que nós levamos Meu amado Deus nos chamou Para ir mais fundo Deus quer que nós Venhamos mais fundo A Bíblia diz Em Lucas 11 Do 10 Ao 13 Porque diz assim Porque qualquer Que pede Recebe E quem busca Acha E a quem bate Abrisse-lhe-á E qual Dentre vós Um filho Pedir pão E o pai Lhe dará Uma pedra Ou também Se lhe pedir peixe Lhe dará Uma serpente Ou também Se lhe pedir Um ovo Lhe dará Um escorpião Pois vós Sendo maus Sabeis da boas Dá de vós Aos vossos filhos Quanto mais O nosso pai celestial Não nos dará O Espírito Santo Aqueles que Luz Pedirem Nós devemos Cada vez mais Todos os dias Clamar Mais e mais Para um derramado Espírito Santo Em nossas vidas Me leva A memória Eu quero trazer Para você Que em 1907 Um avivamento Que teve Na Coreia Do Sul Estavam todos Reunidos Igual nós estamos Aqui Com o objetivo E um propósito De buscar Mais de Deus De clamar Mais de Deus E eles resolveram Duas vezes por dia Todos reunirem Reunir na igreja Para estar Clamando Por mais de Deus E de repente Eles clamam Um mês Clamam Dois meses E nada Acontece E depois Entre eles Levantou um E falou Senhor Nós devemos Parar de orar Porque não está Conseguindo nada Não está Acontecendo nada Às vezes Não acontece isso No meio de nós Às vezes Nós estamos Orando 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 E levantam Uns no meio Nós devemos Parar de orar Porque nada Está acontecendo Mas levantou-se A maioria Nós vamos Parar de orar Sabe o que não vamos fazer? Nós vamos multiplicar As nossas orações Antigamente Nós orávamos Duas horas Agora vamos orar Quatro horas E de repente De manhã Eles oravam Mais quatro horas E a tarde Oravam mais quatro horas E assim passou E assim passou Em vários e vários meses E de repente Dentro da igreja Eles se reuniram Para aclamar Mil e quinhentas pessoas Juntaram dentro da igreja Para aclamar E de repente Clamam, 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 clamam E parecia que o céu Estava cerrado Parecia que a terra Estava de ferro A oração Parecia que não fluía Não existia Não parecia que não Não tinha mais contato Com Deus E de repente Levanta-se um homem E falou assim Olha, a culpa é minha Eu sou o Acã Aqui no vosso meio Ele levanta Do meio de toda a igreja E começa a confessar Os seus pecados O culto começou Às dezessete horas E de repente Que depois que esse homem Se levanta E começa a confessar Os seus pecados Relata a história Que um após o outro Começou a levantar Um após o outro Não, a culpa também é minha E começou todo mundo A confessar os seus pecados Relata a história Que o culto começou Às sete horas E só acabou Às duas horas da manhã Todo povo Olha, o erro é meu Porque eu que estou falhando Não, o erro não é seu não O erro é meu Porque sou eu que preciso De mudar E de repente Relata a história Que houve um mover Uma glória tão grande Que todas as mil e quinhentas pessoas Só foram cheias Do poder de Deus Foram cheias Do Espírito Santo E houve um relato Que eu vou ler aqui pra você Que eu achei muito interessante Diz o Senhor Valeu bem Aquele que disse Que era pra parar Ele depois faz questão De acrescentar a história Ele falou assim Olha, valeu bem Valeu bem a pena Ter passado vários meses Em oração Pois quando Deus O Espírito Santo Veio Realizou mais Em metade De um dia Do que nós Todos Em mais De um ano Ela relata aqui Em dois meses Mais de duas mil pessoas Se converteram Ao Senhor E até Mil Até Mil Quinhentos Mil Novecentos Mil Novecentos e sete Que foi dois anos depois Trinta mil pessoas Tinha sido Se convertidas A Deus E aqui diz que Em uma semana Quatro mil Pessoas Foram batizadas Com o Espírito Santo Meu amado Hoje aqui Nós lemos Isso aqui foi Em mil novecentos e sete Já passou muito tempo E sabe como é que está Essa igreja hoje? Aqui Trinta mil membros Aceitaram Jesus Hoje eu fui pesquisar Pra ver quantas pessoas Quantos membros tinham Na igreja hoje E hoje Essa igreja na Coreia do Sul Tem dois milhões Oitocentos e noventa e nove mil Membros Só membros E tudo através De uma persistência De um povo Que clamou E não arredou o pé E falou assim Eu não saio daqui Até viver Algo de extraordinário Com Deus Até Deus Derramar o teu poder Até Deus Derramar a tua glória Se mexe no lugar E eles ali Clamaram Clamaram Mas nosso dever É clamar Passe o tempo que for Seja o tempo que for Nós devemos clamar Por Espírito Santo Nós devemos clamar Nós devemos ansiar Por mais de Deus E aqui O último tópico O terceiro motivo Que nós devemos clamar Provavelmente É para que a nação Seja impactada Pela glória de Deus Continuando Ezequiel 47 Dos 7 ao 9 Diz assim E tornando eu Eis que a margem Do ribeiro Havia uma grande abundância De árvores De uma e de outra banda E me disse Essas águas saem Para a região oriental E descem A campina E entram no mar E sendo Lavadas Lavados o mar Sararão as águas E será que toda criatura Vivente Que vier Por onde quer Que entrarem Esses dois ribeiros Viverá E haverá Muitíssimo peixe Porque lá chegarão Essas águas Sararão E verá tudo Por onde quer Que esse ribeiro Entrar Nós podemos Observar Aqui em Ezequiel 47 Que Deus Profetiza Que aonde Essas águas Passadas Passar Vai haver vida Aonde Essa água Passar Aquilo que estiver Morto Vai voltar Voltar a viver A viver Cargar A droga E vão Se jitar Aos pés Do Senhor Uma vez Eu sonhei Eu sonhei Que nós Estamos Evangelizando Um grupo De jovens Nós chegamos Para aqueles Que estavam Bebendo Com uma Garrafa De cerveja Com uma Garrafa De álcool Na mão E falasse Olha E pregava O evangelho Para esse homem De repente Ele largava Aquela bebida E saia Junto com a gente Aqueles que estavam Fumando Ele chegava Para ele E falava A palavra de Deus Eles largavam O cigarro E saiam Seguindo a gente Aqueles que estavam Se drogando Ele chegava lá E falava De Deus E eles largavam As drogas E iam seguindo a gente Meu amado Eu creio Que isso Pode acontecer Assim nessa nação Que através De mim E através De você Deus Pode trazer Um movimento Tão grande Tão grande Tão grande Que Deus Pode trazer Um movimento Tão grande Que irá Mover os céus E mover a terra E que milhares E milhares E que milhões E milhões De almas Possam se render Aos pés do Senhor Eu quero convidar você A ficar de pé Tão grande Eu gostaria de falar algo Muitas das vezes Eu separei Uns dois ou três Aqui contextos De aviamentos Que aconteceram Na história E é muito lindo A gente Eu quando estava lendo Estudando Ver o que Deus Pode fazer Ver o que Deus Pode fazer Através de um clamor De um povo Através de De uma busca Incensante De pessoas Que são dispostas A buscar Mais de Deus E as vezes Nós observamos Que na Bíblia diz Que o amor De muitos Se esfriariam O amor De muitos Nós vemos Nós vemos Nós vemos pessoas Dentro da igreja Membros Obreiros Diáconos Presbíteros Evangelistas E até mesmo Pastores Que estão dentro Da igreja Mas estão caminhando Direitinho Não é para o céu É para o inferno Porque não tem a coragem Nem a decência De tomar uma atitude De viver uma vida De seriedade Com Deus De viver uma vida De oração De busca Incensante De clamar a Deus Para que Ele venha Intervir Nessa nação Meu amado Eu quero convidar A você Nessa noite A partir de hoje A mudar A sua história A mudar A sua maneira De viver A mudar Os seus hábitos E clamar a Deus A partir de hoje De uma forma diferente Para que Ele venha Mover o extraordinário Dessa nação Essa nação Não pode continuar Da mesma maneira E cabe a nós Meus amados Cabe a cada um De nós A clamar a Deus A buscar a Deus Para que Deus Venha mover Nessa nação Eu separei aqui O principal objetivo Um dos principais Objetivos E propósitos Do avivamento É que Ele venha Trazer poder A Bíblia diz Que Jesus Quando Ele estava Subindo ao céu Ele disse Ficar em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos De poder A igreja Do Senhor Nós Precisamos Buscar a Deus Autoridade E a autoridade Já foi dada A mim E é dada a você Só que basta nós Exercemos Essa autoridade A Bíblia diz Eis que eu Posse Da palavra De Deus Não adianta você Vim na igreja E ficar com o cara Fechada Não adianta Vim na igreja E dar o pior Para Deus Não adianta Vim para a igreja E de vez em quando Quando obtece Assim nunca Nunca Vai acontecer nada Porque nós Não levamos Com seriedade Está na hora De acordar Meus amados Eu li aqui Desperta Tu que dormes Ressuscita Entre os mortos Porque Cristo Te esclarecerá É preciso Desenvolvimento Sim Mas é preciso Também acordar Nós Como igreja Do Senhor É preciso Nós acordarmos Para a realidade Às vezes Nós vivemos aqui E ouvimos A palavra de Deus E achamos Até interessante Mas quando saímos Pela porta fora Não praticamos Nada Daquilo que Nós Ouvimos Amado Eu Esses dias Eu estava indo Para o trabalho Foi até ontem Eu saí de casa Demora uns Uns Cinco minutos Três minutos No máximo Para chegar no meu trabalho E eu saí E fui orando Fui clamando A Deus Pedindo a Deus Por misericórdia E de repente Eu quando olhei No relógio Faltava dois minutos Para eu entrar E oitava no meio Do caminho Ainda tinha passado Quinze minutos E eu olhei Eu olhei assim Mas como pode Como é que eu demorei Tanto tempo Três minutos Era o caminho E eu falando Com Deus Pedindo a Deus Uma intervenção De Deus Pedindo um mover De Deus Pedindo a Deus Para que ele tenha Misericórdia Porque muitos E muitos E muitos Estão aqui dentro As vezes Estava me ouvindo Aqui agora Está aqui dentro Está aí Ouve Mas não faz nada Para que Deus Venha mover O extraordinário Dele Nessa pessoa Amém Amém Amém. Amém. Eu não sei você, mas eu estou cansado. Vou dizer que em Portugal estou farto. Não aguento mais. Eu quero, eu necessito, eu preciso. Se você não tomar uma decisão, mas eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão na minha vida de buscar a Deus. Para que Ele venha intervir nesta nação. Para que Ele venha mudar a história da sua história. Mudar a história da sua família. Mudar a história deste lugar. Eu creio que Deus irá fazer coisas extraordinárias neste lugar. Que através de mim e através de você. Aqueles que decidirem buscar a Deus. Deus irá mudar a história de Portugal. Eu quero convidar a você nesta noite. A tomar uma posição. Tomar uma posição. Tomar uma posição a partir de hoje. Não é a partir de amanhã. A partir de agora. A história. De nós buscarmos. Um avivamento. A história relata. nas ilhas Fiji. Eles estavam sofrendo ataques, ataques, ataques. Do próprio povo. Destruindo a própria nação. E relata a história que. O presidente reuniu todo mundo. Para falar sobre termos políticos. Para melhorar a nação. Só que de repente. Quando o presidente começou. Ali. Reuniu. 10 mil pessoas. Para poder ouvir o presidente falar. E de repente. Ele ali. Com a pauta toda. Pronta. Que eles tem né. Aquilo. Tudo certinho. Tudo feito. Algo tocou nele. E ele. Falou. Começou a falar assim. Que nós não precisamos da nação. Não é. Um presidente. Melhor. Não é um exército. Melhor. Não é. Dinheiro. Não é uma economia. Melhor. O que nós precisamos. Nessa nação. É de Deus. E ali. Onde deveria ser um discurso presidencial. Começou a virar uma pregação. Sabe o que aconteceu? 25 mil almas. Em um só dia. Começaram a sair das suas casas. Só estavam 10. Mil. E ouvi. Começou a ouvir algo diferente. 25 mil almas. Só naquele dia. Aceitaram a Jesus. E a história relata. Que a economia. O índice de. De criminalidade. Tudo. 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 Tudo daquela nação. Foi mudado. Porque eles. Tiveram a noção. Que precisavam. De Deus. E eu quero convidar você nessa noite. A partir de hoje. A mudar. Mudar por completo. Não só mudar por uma semana. Mudar até a vida de Cristo. Pedindo. Buscando a Deus. Todos os dias. Um aperfeiçoamento. Buscando a melhorias. Buscando um ravivamento. Que eu creio. Que pode ser. Pode ser hoje. Pastor Francisco. Na vez passada. Na semana passada. Ele falou. Pode ser que alguém acorde. Falando em línguas estranhas. Pode ser que alguém acorde. Com algo extraordinário. Eu chorando. Ele sabe porque. E outro dia. Eu acordei. Com a vontade. Doida. 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 De fazer um jejum. E nem. Não era o dia programado. Nós temos aqui. Todas as terças. Quintas. Sábados. Domingos. E era quarta-feira. Eu acordei. Cheguei. Fui comer. Falei assim. Não. Não posso. Hoje é meu jejum. Tem que jejuar. Tem que buscar. Aí eu estava no trabalho. Mas hoje é quarta. Não é o dia de eu jejuar. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. Impulsionando a gente. De ficar mais perto dele. Meu amado. Seja sensível. A voz do Espírito Santo. De Deus. O coração está aqui. Derretido. Porque as vezes eu olho. Vejo. E não consigo ficar. Igual alguns. Ficam. Indiferente. Nós precisamos. Buscar. 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 Até que Jesus venha. Buscar o Senhor. Enquanto se pode achar. Invocar. Enquanto é tempo. Meu amado. É tempo. É tempo. É tempo. De buscar. Deus. É tempo. E eu quero convidar você. Que a partir de hoje. Venha mudar a sua história de viver. Não é preciso o pastor falar. Não é preciso ninguém falar. Tome a atitude hoje. De buscar mais a Deus. De clamar mais a Deus. Porque eu tenho certeza. Que Deus irá fazer algo grande. Nesta nação. Aleluia. Quero passar a direção de Chiquito. Para o nosso. Estou dizendo só.